Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje o vídeo é especificamente para as mulheradas, ó Curitiba, tá? Chuva, sol E ó, o tempinho choveu, tô abrindo sol E assim eu tô indo na minha médica, retocar meu Botox E fazendo outro procedimento que eu vou estar compartilhando com vocês O que nós vamos fazer aqui, doutora? Então a gente vai fazer o preenchimento da região malar aqui da Fabiane Qual que é o sentido, né? O objetivo aqui é a gente fazer um upzinho, tá? Nessa região, que é uma região bem valorizada, né? Na mulher Aqui a gente consegue segurar um pouquinho, dando uma sustentaçãozinha Freando um pouquinho aí o processo do envelhecimento E também preenchendo aqui o bigodezinho chinês Com isso a gente dá uma suavidade melhor no rosto Tirando assim aquele peso, né? Aquele efeito de derretimento que acaba incomodando E deixando o rosto bastante pesado, tá? Então vamos fazer aqui a higienização da pele dela Fazer as marcações e preparar tudo aí pro preenchimento Esse preenchimento dura quanto tempo, doutora? Em média, um ano, um ano e meio Ele tem uma durabilidade aí muito boa Aí pode ser feito alguns retoques se precisar, né? Não deixar acabar o produto Se quiser, antes desse um ano, um ano e meio Dá pra colocar um pouquinho mais Caso seja da vontade da pessoa Mas ele tem um efeito bem, bem bacana A gente ama, né? Nossa, nossa Dá um efeito bastante, né? Sim, nossa A gente ama, né? Com a gente ama, né? Essa questão para ficar muito boa Quando temos... olha E aí A gente ama Com a gente ama, né? Com o pedaço ý Tchau. E aí Olha essa alistezinha aí, é boa, né? Ajuda a não sentir, ajuda a não sentir. 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 Ajuda a não sentir, ajuda a não sentir, ajuda a não sentir. Nos primeiros dias ali ficar um pouco demaciado, mas só colocar um gelinho e tomar um remedinho pra dor se tiver, mas é bem tranquilo. Tchau, tchau. 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 a programar, que nem eu, pra fazer esse procedimento aqui, eu programei, né? A gente tem que se programar pra tudo na vida, pras coisas saírem tranquila. Essa, acho que assim, é a dica fundamental que, senão, a gente nunca ia ajudar a autoestima da gente, né? Eleva, assim. Aí é bacana. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até, inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho